Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Peguei na hora que essa almofada ia voando na cabeça de alguém. Eu ia buscar ela pra puxar o cabelo dela. Mulher, tu quer puxar o cabelo dela nas gravações. Aí todos são amigos já aqui. Todos são amigos. Volta pra lá. Eu não sou amiga dela, não. É, mulher, tu gosta dela. Eu gosto dela naquela, né? Não é aqueles que gostam de falsinha, não tem? De cobra própria? Entendi. Eu gosto dela. É isso. Então agora vocês são rivais. Não. Teu boné voou, amiga. Me deu o boné dela, da coroa. Não sei seu nome, entendeu? Eu não vou sair, entendeu? Porque a senha é minha. Entendeu? E a casa não é sua. Entendeu? Eita, mostrando quem aí? Eu xifo! Eu levo o chão. Uau. Ele riu, viu? Não, eu ri bem. Riu sim. Riu sim. Só um cor no conformado, não dá conta de ninguém. Tentou nessa música pra ela? Não, Marroqueta, que ela vai ser agora também, que ela tava falando de mim, né? Ela pode ser também, né? Eu não sei. Tenta a música dela agora, a música dela. Ela nunca foi minha amiga, ela nunca foi nada. Mulher, como é que tu diz isso? Mulher, se eu mostrar as mensagens que eu tenho no WhatsApp dela, tu chorando, mandando mensagem motivacional pra ela. Vamos mostrar, vamos expor? Eu acho que eu tenho meu celular! Eu acho que era justo a gente fazer isso. Ela se entregou agora, então. Se esse vídeo, assim, bater 100 mil likes... Não, 100 mil likes não, 100 mil views. Não. Se esse vídeo bater 100 mil views, vai ter a exposição da conversa de Camilhinha com Júlia no WhatsApp. Camilhinha com Júlia no WhatsApp.